Ela é bonita, ela é parceira Ela é parceira Ela é bonita, ela é parceira Tem cabelo grande que nem mulher de feira Eu não me importo com a hora que já não passar Eu não me importo com a hora que eu sonhar Eu tenho paciência na terra da minha família Hoje eu junto a minha espinha com o outro dessa mulher Ela é bonita, ela é parceira Ela é o tipo da correnta brasileira Ela é bonita, ela é parceira Tem cabelo grande que nem mulher de feira Ela é uma vida, ela é parceira Ela é um tipo da correnta brasileira Ela é uma vida, ela é parceira Tem cabelo grande que nem mulher de feira Ê, porró e maridão da tua voz é assim, não é, gente? Aplausos